Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A equipa é a equipa do Interregião, com vocês, e para vocês, Banda Show, em Jogamento! A equipa do Interregião, com vocês, e para vocês, Banda Show! A equipa do Interregião, com 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 vocês, Banda Show! O que é isso? 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 O que é isso?